Eu dei Rage, o desafio bugou e ainda ganhei uma carta lendária, como pode? Aqui você vai saber como foi tudo isso, meu Deus do céu! E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje estou aqui com o Clash Royale Mas antes eu quero dar uma dica pra vocês Vai rolar em maio o Green Tech Show Que vários youtubers de Clash sempre estão por lá Então é o seguinte, não vacila Aqui na descrição tem o link lá pro Green Tech Show Já estou confirmado E muita gente do Clash Royale também pode estar por lá Então não vacila, ano passado foi muita gente Flex, Caju, Gustovo, Iago, Peixeto, Melanie, muita gente Não vacila, está aqui na descrição o link pro Green Tech Show Bom, estou aqui ó, galera, estou aqui no Clash Royale Na minha conta principal E hoje vamos tentar conseguir alguma coisa a mais Porque eu cheguei num nível que agora é só testando, malandro E é sorte ou azar, vamos ver o que vai dar Mas, mas eu já digo que eu passei muito nervoso nesse desafio, galera Bom, vou mostrar pra vocês aqui Estou aqui na conta principal E eu estou aqui ó, tentando liberar esta carta aqui ó O Barril de Bárbaro, galera, isso mesmo Vocês aí já devem ter visto que muita gente deu rage com esse desafio Porque realmente desafio é estratégia, malandro O negócio realmente fica doideira, mano Mas, vamos que vamos, né galera Eu quero liberar aí porque é a única carta que eu não tenho ainda, manos Então, vamos lá, vamos tentar aqui estou 8 barra 2 É, não é tão bom Mas, já que é pra jogar, vamos jogar aqui com vocês Mas eu abri aqui o baú gigante pra vocês E vamos na sequência jogar aí a partida e ver o que vai dar, né Se der pra ir indo adiante, aí chegar mais pra frente, beleza Senão aí vai ser o que vai rolar A gente vai botar no ar, galera Estou aqui ó, com um barril É, um barril não, um, 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 um barril Um baú gigante pra abrir, mas antes nós temos também um outro baú pra abrir Então nós vamos abrir também este baú pra ver Vai que dá uma sortinha, né galera Vamos lá, então Temos o baú da coroa aqui, vamos abrir aqui já 674 de ouro 4 gemas 3 corredores Foguete Esqueletos E a última carta Guardas Beleza, não veio carta lendária, mas veio o corredor, tá bom Já não vou reclamar porque veio o corredor Vamos abrir agora, agora é a hora de abrir o baú Que ganhamos aí no desafio Na oitava vitória Com aí o baú gigante, né galera Bom, vamos lá Vamos abrir aqui Enquanto isso, passa as redes sociais aí Segue lá 924 de ouro Veneno pra vocês Vamos que vamos Tem mais 3 cartas, mano Será que vem lendária? Imagina, vem lendária no baú gigante Torre inferno Ah, que beleza Torre inferno 14 torre inferno, mano Duas cartas ainda Vamos ver o que vai ter agora, mano Porque o negócio é louco realmente Vamos lá Morceguinhos 245 morceguinhos Pra mim é ouro, então tanto faz E a última carta não vai ser lendária Provavelmente aí Olha, mano Nossa, mano Já valeu a pena Não vou reclamar Porque veio 48 Ariat de batalha, galera Isso mesmo 48 Ariat de batalha Muito top Essa já compensou, né Melhor que os 14 torre inferno lá Beleza Vamos então jogar agora O nosso A nossa nona Possível nona vitória aí Da estratégia do barril do Barbaro, mano Mas Eu vou confessar pra vocês Que eu tô nervoso, viu, mano Porque, cara Você pega uns counters, cara Que é impossível Passar dos caras, mano Precisamos chegar ali, ó Nos 9 mil de ouro Com 10 vitórias E 12 Liberar a carta Precisamos de 4 vitórias Sem perder nenhuma, mano Sinceramente Não vai rolar, mano Não vai rolar, mano Não vai rolar Muito difícil Muito difícil Mas vamos lá Vamos então tentar aí Vamos ver o que vai dar, né Oito barra 2 Não posso perder Vamos que vamos, então Vamos jogar junto Vamos jogar junto E vamos ver o que vai dar, galera Que doideira Bom, já lembrando aí, ó Não esqueçam Aqui embaixo na descrição Tem o link do Grink Já tô confirmado Em maio Cara, vários youtubers Ano passado teve Rezende Teve Aruan Teve vários youtubers de Clash Como eu disse aí Caju Flex Gustovol Peixetro Melano Deco Sem pu Até o O Futuri Veio também, mano Vamos lá Puxamos aqui Agora é a primeira escolha, mano Essas escolhas são malucas Gigante Ou esqueleto gigante, mano Essa dúvida é cruel Eu acho que eu vou no gigante, cara Vou no gigante, hein Vou no gigante Porque o esqueleto gigante, mano Tá, eu vou no gigante mesmo Vamos lá Corredor ou cemitério, mano Eu acho que eu vou no cemitério, hein Porque gigante com cemitério Pode dar uma boa E o corredor eu vou apostar Que vai vir alguma coisa Pra segurar ainda Tá Mano, ele tem corredor Então vamos de espírito de gelo Vamos lá A última carta aqui X-Besta, mano X-Bestinha X-Bestinha Foi escolhida aí pra gente Então vamos lá X-Besta na mão Agora a gente vai ter que fazer Alguns Pelo menos eu não coloquei A X-Besta pro cara Porque o O que acontece O meu gigante ia Não ia passar da X-Besta dele, mano Então Por isso que eu acabei escolhendo A X-Besta também, mano Vamos lá Tem que rodar aqui o deck Vamos rodar o deck aqui também E vamos lá Com o Goblin Ué Cara Ele tá com a X-Besta, mano Como assim? Eu tô com a cabana, mano Eita Bugou tudo, mano Vamos colocar aqui no meio Bugou tudo, mano Eu escolhi Galera Põe Pessoal da edição aí Põe aí na edição A escolha Que eu peguei sim A X-Besta, cara Eu peguei a X-Besta A X-Besta veio pra mim, mano Tenho certeza Eu não tô ficando louco Põe aí na edição Editor, põe aí Vamos lá A última carta aqui X-Besta, mano X-Bestinha Vamos lá A última carta aqui X-Besta, mano X-Bestinha É, galera Não entendi nada, mano Não entendi nada, mano Deu uma bugada linda, mano Aliás, cara Tá tudo maluco Nesse desafio, mano Meu Deus Vamos lá Espírito de gelo Cara, eu escolhi a carta E a carta foi pro adversário Você tem noção, mano Que doideira, mano Tá, já tomamos bastante dano Agora vai ser embaçadíssimo Porque eu preciso passar Da X-Besta dele Com o meu gigante E não vai dar Sinceramente, não vai dar, cara Ele vai colocar a X-Besta toda hora E vai travar Ainda ele tem bruxa Mano do céu Tá Vai ser complicado aqui Vamos só ver o que vai dar, mano Mas eu já fiquei puto Porque, mano Eu escolhi a X-Besta, mano Vocês viram aí Deve ter visto aí, ó Na edição Eu coloquei o momento Porque eu escolhi a X-Besta, mano Ah, não Agora eu fiquei nervoso, mano Meu Deus do céu Bom, vamos lá Vamos ter que tentar Fazer alguma coisa Colocar a cabana de goblins Aqui atrás Porque a ideia O que a gente precisa fazer Que era a minha estratégia É usar o gigante E na hora que tiver lá na frente Poder colocar o cemitério O problema É que o gigante Não vai passar na X-Besta Nunca Nunca vai passar Eu até posso defender ali O corredor dele Tá Ele não encostar Mas Não vai ser toda hora, né Não vai ser toda hora Então esse jogo Ou vai empatar Ou eu vou perder Porque eu não vou conseguir Derrubar a torre dele, não, mano Vai ser embaçado A X-Besta vai até defender, ó Ela vai defender Até o meu cemitério Ainda ele tem Esqueleto gigante Caramba Ah, mano Pelo amor de Deus Dá desânimo Vamos colocar o relâmpago ali Peraí Vamos esperar o mago passar Ai, soltei errado Ah, bom Beleza Tá A X-Besta Era pra ter ido junto Nesse relâmpago Mas Ah, tá Já atrapalhou tudo, mano Já atrapalhou tudo Eu não tô nem entendendo mais o que tá acontecendo, mano Eu fiquei Realmente Eu fiquei Louco Porque bugou tudo ali, mano E a X-Besta foi pro cara E na verdade era nossa, mano Eu escolhi a X-Besta, mano Beleza Vamos lá Cabaninha de Goblins aqui Já tá bugado tudo esse desafio Ainda vai uma dessa também Cara Sem chance, mano Não vai dar Não vai dar, mano Vamos ver aqui o que a gente Ele tem bola de fogo É, já complicou Ele vai ficar rodando bola de fogo Corredor E já era, mano Sem chance Eu não passo da torre dele O meu cemitério não adianta Porque ele tem ali a X-Besta também Pra segurar E aí, ó Ó a X-Besta dele Não deixa nem chegar meus esqueletinhos É, complicou, galera Complicou Infelizmente não era o que eu queria trazer Mas foi o que aconteceu Olha, a X-Besta dele ainda derrubando a minha cabana Colocar meu gigante aqui atrás E vamos rezar Mano, já era Corredor Barril de bárbaro Mano, sem chance Já era Cara, fiquei Nossa, mano Tô realmente muito, muito, muito nervoso Mano Eu não tô entendendo mais nada, mano O que que aconteceu, malandro? Tem aqui o baú Vamos abrir o baúzinho aqui, mano Rapidão Nossa, veio lendária, mano Veio lendária, mano Bandida Veio bandida no baú de oito vitórias Não entendi nada, mano Tava desesperado aqui Tava desesperado aqui Comecei a abrir tudo, mano Bandida no baú De oito vitórias, cara Nossa, que desespero, mano Cara, na real Parece aquelas coisas de compensar Sabe? Quando você tem alguma coisa que dá errado Ou o sistema faz você Ficar Você perder Ou dá errado E aí pra compensar Veio uma lendária Nesse caso Pareceu, cara Porque realmente Deu a bugada Vocês viram Eu vou colocar de novo aí pra vocês, mano Porque eu fiquei indignado realmente Tá aí, ó Pra vocês Na tela aí, ó Pra vocês verem Que eu escolhi sim A carta X-Besta E na verdade A X-Besta foi pro Cara, e mostrou A X-Besta vindo pra mim A cabana Indo pra ele E na hora que veio pro jogo Foi invertido Não entendi nada E aí eu perco Oito barra três E vem uma carta lendária Bandida Cara, eu não falo mais nada, mano Eu não vou falar mais nada, galera Eu só vou pedir o seguinte pra você Se você gostou do vídeo Mesmo sendo toda essa loucura aqui, cara Deixa o seu like Pra ajudar a gente, mano Eu vou tentar começar a postar Dois vídeos no canal por dia E também fazer live Então, cara Por favor Se você gosta do canal Deixa o seu like Comenta com todo mundo isso, cara Pra ajudar o canal O YouTube tá horrível Se você não é inscrito no canal ainda Se inscreve no canal Se você é inscrito Mas não tem o sininho ativado Clica aí embaixo Na inscrição do lado E ativa o sininho Por favor Porque, cara O YouTube Tá atrapalhando muito O conteúdo De todo mundo Que faz Clash Royale Se vocês não deixaram o like Vai ser complicado A galera de Clash Royale Continuar apostando Clash Royale Vai lá, galera Combina aí, mano Com todos os seus amigos Deixa aquele like Em todos os vídeos Pra gente continuar Fortão aqui Pra sempre, moleque Tamo junto É nóis Um abraço Valeu Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me tica Vão querer me julgar Vão querer me agradar Vão querer me agradar Vão querer me agradar